A CIDADE NO BRASIL 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 A Península Ibérica Foi palco do confronto entre dois impérios A França e a Inglaterra Mas o combate pelas consciências Foi muito para além da Guerra das Laranjas Em 1826 Na Carta Constitucional Portuguesa De Dom Pedro IV É criada uma Câmara Baixa Composta por deputados eleitos Pelo voto indireto em assembleias locais Para um mandato de quatro anos Nascido num mundo em profunda mudança O R15 destacou-se Nos momentos mais relevantes E também mais críticos Da história de Portugal Dos últimos dois séculos No período em que celebramos O centenário da Primeira Guerra Mundial Muito está ainda por estudar Da participação de Portugal Neste conflito Certa é a bravura dos militares do XV Enviados há quase 100 anos Para a frente de combate mais perigosa A Flandes Em França Onde enfrentaram o exército Mais bem preparado da altura É assim que Nas batalhas de 14 de agosto de 1917 7 de março de 1918 E na batalha de Lalis de 9 de abril Passou o estandarte nacional Do Regimento Infantaria XV A ostentar a inscrição a ouro Dos nomes de Lalis, Richburg Canal do Lave e Lacutur Permitam-me, pois, compar A nossa divisa templária Não nobis Com uma frase de Lucien Boiê No desfile da vitória Por vós riram da morte E a fome desdenharam Por sua vez, Carlos Perestrelo Comandante da Brigada de Reação Rápida Disse ser um privilégio estar presente Num dia que classificou como festivo E de reflexão sobre o passado histórico Questões do presente E desafio do futuro A vossa presença significa Que o espírito e a alma de soldado Está presente E não se desvanece Qualquer que seja a forma de servir Seja com o fim do serviço ativo Ou com a mudança de situação Para os militares deste Regimento Estou convicto Que a vossa presença é sinal de amizade Coesão, camaradagem E de confiança no produto operacional Realizado pelo 15 da Infantaria Que sendo detentor de um património histórico-militar De excelência Reforça o extraordinário legado Do passado E que nos dias de hoje Deverá constituir fator de estímulo E motivação Acrescida para todos vós O dia de hoje Além de festivo E tal como foi referido Na alocução do Comandante do Regimento É também de reflexão sobre o passado histórico Sobre as questões do presente E os desafios do futuro Importa sublinhar a importância deste Regimento Não só pela multiplicidade de missões Que tem desenvolvido com saber Mas também pelo potencial que encerra Devido à sua centralidade No dispositivo do Exército Quero expressar a todos os militares Que servem no Regimento de Infanteria 15 A minha confiança na prontidão E na qualidade da força Que este Regimento prepara O vosso trabalho E o vosso empenhamento Respondem por si só Quanto à credibilidade Dos militares e civis Que aqui servem E do batalhão paraquedista Que é aqui aprontado E do batalhão paraquedista E do batalhão paraquedista